Bem-vindos ao Na Cora da Bamba, um podcast do Esquerda.net sobre condições de trabalho no setor da cultura. Neste primeiro episódio falamos com a atriz Luísa Ortigoso sobre a evolução das condições de trabalho dos atores e atrizes ao longo das últimas décadas. Tu tens uma profissão onde se fala muito da precariedade, mas o que é que é para ti a precariedade da cultura? A precariedade é não saberes o dia da manhã, é não saberes com o que contas nunca. A não ser que tenhas um trabalho que tenha uma duração simpática, não é? E, por exemplo, na minha profissão, que sou atriz, uma duração simpática pode ser um ano a fazer uma série ou uma novela, mas de resto, teatro, por exemplo, nunca tem essa duração, o cinema também não. Portanto, nunca sabes realmente como é que vai correr o teu ano. Como é que vai correr o teu mês, não é? E isso, para mim, é precariedade. É as pessoas não saberem qual que contam, não saberem se têm dinheiro para a renda da casa, para as necessidades básicas, etc. Portanto, tu achas que os atores que se foram formando e que mesmo hoje chegam para estar mais elevados ainda vivem a vida um bocadinho por projeto? Ainda vivem a vida para o projeto, sim. No meu caso, não. Eu não comecei assim. Fui enganada por esta profissão. E casei-me e tudo. Casei-me com ela. Mas não comecei assim. Não havia recibos verdes. Havia contratos de trabalho. Havia companhias de teatro, não é? Começava-se numa companhia de teatro, principalmente. Até porque a ficção televisiva e cinematográfica não era muito grande nessa altura. e as pessoas entravam, faziam um contrato, tinham um salário e pronto, faziam os descontos que todos os trabalhadores fazem e assim se continuava. Se faziam televisão, na altura só havia a RTP, mas eu lembro-me de ter trabalhado para a RTP. A RTP fazia um contrato de um dia, de uma semana, de um mês, o que fosse. E nesse contrato nós descontávamos para a Segurança Social, para o imposto profissional, na altura não era IRS, era imposto profissional, e pronto, e recebíamos como qualquer outro trabalhador da casa, não é? Ao fim e ao cabo fazia-se, cumpria-se com a lei da intermitência sem assim lhe chamar. Mas na prática o que funcionava era a lei da intermitência, não é? Faziam-se contratos de curta e de curtíssima duração. Depois chegaram os recibos verdes. E aí a precariedade, de facto, instalou-se. Portanto, viste uma espécie de um mal a ser instalado no setor da cultura ao longo dos anos. Como é que isso traduz hoje em dia? Hoje em dia traduz-se numa vida em que pessoas que trabalham com a criatividade, com a imaginação, que deviam ser mais livres para poderem criar, estão coartadas por estas questões práticas do dia-a-dia, da sobrevivência, não é? E a sobrevivência é uma coisa terrível para qualquer ser humano e neste caso, que é um caso que eu conheço bem da minha área, é muito violento. É muito violento porque ao mesmo tempo que temos de ter a disponibilidade para fazer, para criar, chegamos a casa e não sabemos como é que vamos viver o dia da manhã. E, portanto, isto, estou a falar em termos genéricos, claro, nem toda a gente passa exatamente por isto. Mas a esmagadora maioria das pessoas, sim. E tu achas que isso tem um impacto, depois, direto no próprio conteúdo da cultura? Quer dizer, uma vez eu falava com a Sara Barros Leitão e ela dizia-me que, hoje em dia, cada vez mais as peças são centradas na própria pessoa porque há uma falta de financiamento para fazer a investigação, para procurar outros temas, ou mesmo porque é difícil pôr 20 pessoas em palco, 30 pessoas em palco. Achas que tem um impacto direto no conteúdo? Tem um impacto direto no conteúdo, eu também acho que sim. Por exemplo, eu e outros colegas meus temos uma pequena companhia que não tem espaço próprio, portanto, logo aí temos esse handicap, mas temos uma pequena companhia e não recebemos algum apoio projeto a projeto, portanto, podemos ou não receber apoio, mas não podemos pensar em fazer espetáculos com não sei quantas pessoas porque depois não vamos ter dinheiro para lhes pagar. Então, fazemos espetáculos com elencos mais pequenos, é verdade que sim, mas, de qualquer forma, a falta de fundos, claro, e a falta de apoios, ou os apoios deficientes, é evidente que limitam um bocadinho as estratégias e aquilo que nós decidimos fazer hoje ou amanhã. Portanto, para além de uma precariedade do trabalhador individual, há uma precariedade nas próprias estruturas e nas próprias associações que fazem o trabalho, que se traduz depois também nas condições de trabalho. Claro, com certeza, com certeza. Devo dizer-te que, por exemplo, quando nós colocamos às pessoas a hipótese de queres fazer um contrato de trabalho ou não, quando as pessoas fazem as contas e veem os descontos que vão fazer no contrato de trabalho, como é um contrato de curta duração, a esmagadora maioria não quer, desde que prefere fazer um recibo verde normal sem contrato de trabalho. E isto vira-se contra a própria pessoa, não é? Porque se prejudica de alguma maneira, simplesmente, como todos os cêntimos contam, então optam por não querer o contrato de trabalho. Porquê? Porque a lei tal como está, eu acho que quem carrega o ónus da lei como ela está escrita neste momento, como ela funciona neste momento, são os pequenos produtores e os executantes, os trabalhadores, as pessoas que os artistas vão para palco, os técnicos, produção, etc. Portanto, todas as pessoas envolvidas em pequenas estruturas ou em pequenas companhias, em projetos mais pequenos, o ónus que carregam é muito superior ao das grandes produtoras, obviamente, não é? E isto tudo que falámos aqui, quer a nível das estruturas, quer a nível dos trabalhadores, que consequências é que tem nas condições laborais dos profissionais no dia-a-dia? As condições, isso depende muito também de com quem é que tu estás a trabalhar, porque, por exemplo, nós temos sempre imenso cuidado com horários e com a forma como as pessoas trabalham e tentamos que haja a maior harmonia possível para não haver aqueles disparates de horas sem fim a trabalhar. Porque achamos que isso nem sequer favorece o trabalho e muito menos as pessoas. Mas, de qualquer maneira, depende, porque depende do produtor, por exemplo, de um determinado projeto. Se ele entender que tu trabalhas não sei quantas horas seguidas, tu trabalhas não sei quantas horas seguidas, porque os contratos, que não são contratos, são acordos de trabalho, não é? Porque aquilo não se transforma em nada de palpável como contrato. Dizem que tu podes trabalhar 12 horas ou que podes trabalhar mais, se for não sei o quê. Portanto, há sempre uma sobrecarga de trabalho que às vezes, que a maior parte das vezes, não favorece nada nem ninguém. E também neste contexto, achas que há uma certa cultura de valorização desse trabalho, de trabalhar arduamente, intensamente, dentro da profissão devido à precariedade também? Pronto, há uma coisa que acontece não só na área da cultura, mas que eu acho que é uma cultura de formação ou de formação que diz que, ah, para seres bom, tens de trabalhar arduamente, entregaste-te, fazeres não sei o quê, pronto, ser, vir da favela como a Rebeca Andrada agora vem da favela e conseguiu e é não sei o quê. Quer dizer, que é uma cultura um bocado Estado Novense, não é? Um bocadinho a história do Estado Novo, que é esforça-te, consegues. E essa coisa do esforça-te, consegues, claro que tem que haver sempre um esforço, mas um esforço para melhorar, um esforço para se ser melhor naquilo que se é, que é o investimento pessoal de qualquer pessoa em qualquer área. Não é? Eu quero ser boa naquilo que faço, quero fazer isto bem feito. Então, eu dedico o meu trabalho, eu faço cursos, eu ando à procura, vejo coisas, enfim, tento melhorar o máximo. Mas o trabalhar arduamente não quer dizer trabalhar acima das minhas possibilidades, não quer dizer dar cabo da minha saúde, não ter tempo para a minha família, não ter tempo para os meus amigos, não ter tempo para viver, para viver para além do trabalho. E essas duas coisas eu acho que estão muito misturadas e que são uma falsa, uma falsa teoria de que assim é que é bom, assim é que se consegue e assim é que tens valor. Não é. Mas vejo, pergunto também por curiosidade, se não vejo isso mais exacerbado até na cultura por aquela ideia de que somos artistas e portanto temos que nos entregar. Sim, estamos habituados a sofrer. Exatamente, exatamente. Sim, sim. Eu sempre combati muito essa ideia do, ah, nós somos artistas, estamos habituados a sofrer, sofremos. Isto é uma coisa de gerações, sempre foi assim. Se sempre foi assim, devia deixar de ser. Porque o nosso sofrimento já existe de per se quando nós estamos a fazer uma coisa, porque nós estamos sempre a começar, sei lá, um ator quando pega numa nova personagem parte do zero. Isto de a gente dizer, ah, tenho não sei quantos anos de profissão, muita experiência. Pois é, mas estamos sempre ali naquela coisa de, e será que eu agora consigo fazer isto? E portanto já essa ansiedade é suficiente. Não preciso que me dêem mais sofrimento nenhum. Muito menos o sofrimento da precariedade. Não preciso dele para criar. Não é isso que faz de mim melhor atriz. Ou eu sofri muito para ter o suficiente para viver. Não é esse tipo de sofrimento. Eu acho que o sofrimento que se fala às vezes nas áreas artísticas tem muito a ver também com o sofrimento da criação, não é? Aquela coisa, aquela coisa que os artistas têm de, ah, e agora vou conseguir ou não vou? Bom, mas isso é um sofrimento inerente à atividade que, consoante a pessoa seja mais ou menos ansiosa, sofre mais ou menos, pronto. Mas esse sofrimento da vida e da desgraça, esse sofrimento não é necessário para ser um bom ator, um bom bailarino, um bom músico, seja o que for. Não é um bom ginasta. Não é condição para isso. Mudando aqui se calhar um bocadinho de tema sobre a investigação, exploração de técnicas e de conteúdos em Portugal, sentes que ainda há uma falta disso muito abrangente ou achas que há um clima generalizado de investigação e de prática? Olha, eu acho que há uma nova geração, que não é a geração mais recente, mas se calhar a anterior, que veio refrescar um bocado esta coisa que estava já um bocadinho inquilosada, porque, e eu contra mim falo, eu sou atriz há 44 anos, mas preciso que venha malta refrescar-me a cabeça, porque senão a gente fica ali preso naquilo que sabe, e que aprendeu e que acha que sabe, e não abre para outras coisas, para outras ideias, para outras formas de fazer, mesmo formas de se organizar até, e eu acho que isso para mim tem sido fundamental, estar sempre com malta mais nova que eu, reciclar a minha cabeça, porque não é só reciclar o conhecimento, é reciclar também, às vezes, a maneira como se pensa nas coisas, e isso eu acho que é muito bom, e está a acontecer, e há gente de muito valor em muitas áreas, que está à procura, que está a tentar ir por outros caminhos, que eu acho que é bestial, isso, a arte não se faz sem isso, isso é necessário. E como é que achas que se cria uma área da cultura onde as pessoas não têm que estar sempre a pensar o que é que vão fazer no mês a seguir, no ano a seguir, daqui a cinco meses? Tu estás a crer que eu te revele um segredo que não tenho, um segredo que não tenho, lá está. O que é que eu acho? Acho que, assim, de repente, que era preciso que as estruturas, as estruturas artísticas, as pequenas estruturas artísticas, tivessem condições para que isso pudesse ser um facto, ou seja, uma pequena estrutura que tenha um espaço onde possa trabalhar e desenvolver o seu trabalho, mais facilmente pode conseguir planear o seu trabalho, se não a longo prazo, pelo menos a médio prazo. E isso ajudaria, com certeza, a que estes altos e baixos desta profissão se reduzissem substancialmente. Aliás, quando comecei havia realmente estruturas, não tantas quantas existem hoje, obviamente, mas existiam estruturas que conseguiam justamente porque tinham um local, tinham um sítio onde podiam assentar a sua equipa e ver o que é que se podia fazer e conhecer bem a população ao redor para poderem ver o que é que interessava aquelas pessoas, porque o teatro também é a comunidade em que está inserido, tem de ser, ou deveria ser, o teatro, a dança, a música, enfim, é para as comunidades que nós trabalhamos e, portanto, convém conhecer as comunidades e convém enraizar estas estruturas nessas comunidades para que isso possa acontecer, simplesmente a esmagadora maioria das pequenas estruturas não têm sequer um espaço onde possam fazer isso, portanto, parece-me que esse, se calhar, seria um primeiro passo a dar e depois, claro, haver mais financiamento para a cultura que também se anda a pedir há 40 e tal anos. O que é que tu achas da ideia que de vez em quando é trazida, enfim, para o debate de que o problema em Portugal é que não há público suficiente para o teatro e por isso é que o teatro, a cultura é tão precária? Ai, não acho nada, não acho nada, não concordo nada com isso e acho que há público para tudo, a questão é que, voltamos ao mesmo, como é que uma pequena estrutura divulga o seu trabalho? Se não tenho dinheiro às vezes suficiente para pagar às pessoas e pagar aquilo que é necessário para levantar um espetáculo, como é que depois vai gastar uma parte desse dinheiro que lhe faz falta para pagar às pessoas e para levantar o espetáculo, há em divulgação, por exemplo. Já me aconteceu fazer um espetáculo num sítio que diziam assim, ai não, mas isto aqui, as pessoas não gostam muito disto, isto vai ter, vocês querem fazer quatro espetáculos aqui? Não, isto um só dava, esgotámos os quatro, mas nessa altura tivemos, para esse projeto específico, tivemos condições para fazer uma divulgação extraordinária junto da comunidade e aquilo encheu sempre. Isto da gente ter umas pessoas que acham, que sabem do que é que o povo gosta, quando dizem, ai o povo não gosta disso, é mentira, é uma grande mentira e se as pessoas tiverem acesso e puderem fruir da cultura, o público está lá e existe. O problema é que, vamos lá ver, nós nem sequer em Portugal temos bilhetes assim, tão caros quanto isso, a não ser que sejam coisas que venham de fora, ou aqueles grandes concertos, ou aquelas grandes coisas, mas as companhias não praticam preços por aí além. Mas claro que uma família pensa três vezes antes de viver um espetáculo, porque, se calhar o dinheiro faz de falta para outra coisa, porque, atenção, a precariedade não toca só aos artistas, toca a muitas faixas da sociedade e, portanto, se uma família tem algumas dificuldades, claro que não vai pagar para ir ver um espetáculo, não vai, isso é óbvio, não é? Ninguém vai ver teatro com falta de pão na mesa e, portanto, isso é uma falsa questão não houver público, é uma falsa questão, não há público por toda uma série de fatores a montante, mas não porque as pessoas não gostam e não queiram ir ver, não acredito nisso. Obrigado por ouvirem. Para a semana, juntem-se a nós para uma conversa com o realizador Manuel Pureza sobre a diferença entre grandes e pequenas produções cinematográficas em Portugal.